Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Mano, vocês viram né, vocês viram. Essa intrusinha hoje vai significar muito pra gente. Mano, basicamente vocês já estão entendendo. E velho, eu posso dizer que sim, isso é um presente, tá ligado? Um presente do próprio Roblox, mano. E eu tô muito feliz por ter conseguido alcançar isso, e também eu devo agradecer a vocês. E cara, tô muito feliz mesmo por ter conseguido alcançar isso, né? E eu posso falar que é um presente, porque no meu ponto de vista, é um presente, ponto final. E mano, se você ainda não entendeu o que está acontecendo, eu agora tenho um StarCode. Eu sou um criador, um apoiador, um criador de conteúdo aqui do Roblox. Mano, isso é muito legal porque, cara, mostra o apoio que o Roblox tem, o carinho que o Roblox tem pelo criador de conteúdo, né? A gente que posta os vídeos. E cara, se você não sabe do que eu tô falando, quando você coloca Robux aqui no Roblox, você, tipo assim, tem a opção de você estar, tipo assim, meio que ajudando o seu youtuber favorito, né? Porque, tipo assim, meu, eles vêm e reconhecem que, tipo assim, meio que você... Vamos dizer assim, eu mostro o jogo pra vocês e vocês meio que, tipo assim, criam interesse e tal. E tem muita gente que sempre quer comprar Game Pass, comprar as coisas, comprar isso, comprar aquilo. E por isso eu falo, mano, se você for comprar qualquer valor de Roblox, seja um, dois, três, mano, independente de quanto for, usa o meu códigozinho, mano. Usa o meu códigozinho que eu vou estar mostrando nesse vídeo pra você como funciona e é muito simples, muito, mas muito, muito fácil, tá bom? Então, ó, agora... Essa aqui é a tela do Roblox, ó, vocês estão vendo aqui e tal. Se você quer mostrar mais opções de Robux, você vem aqui e tal, mas você, mano, basicamente, você escolhe o valor que você quer, seja ele qual for, vou escolher aqui o mais barato. Quando você for colocar, você vai ver uma tela parecida com essa. Aqui tem as opções, o método de pagamento e aqui tem aonde você coloca o Star Code. Então, você vai clicar aqui, você vai escrever J-U-A-U-M, João. Vai clicar em adicionar pra saber se tá certo. Vai aparecer aqui a minha fotinha e Joãozinho. Aí você pode comprar e fazer o que você bem entender. E eu não sei se com... 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 prêmio funciona, eu vou ficar devendo vocês, mas... Cara, não poderia existir presente melhor. Eu estou muito feliz por ter conseguido isso, por, né, mano, ter desenrolado isso daí. É... por a gente ter alcançado essa meta, porque agora isso vai ajudar muita gente. E, cara, é um presente do próprio, né, como vocês sabem, do próprio Roblox, mano. É um presente, cara. Eu não poderia ter presente melhor. E agora vocês vão ter certeza que é eu, porque eu tenho esse símbolozinho aqui de Star Code. E eu também tenho esse chapéu bolado, que só quem faz parte, né, tem ele. E, caramba, que isso? Pra onde eu vou? Nossa, eu fui pro novo mundo, Fantasy World. Acho que agora... Nossa, agora é umas novas moedas. Nossa, que da hora, véi. Nossa, eu tô querendo muito pegar diamante pra conseguir mais as coisas. Nossa, eu tô pegando de tudo. E, cara, era isso, mano. Eu tô muito feliz. Eu não esperava por esse presente. Tipo, conseguir o Star Code é bem complicado. Meus colegas aí, youtubers, podem falar um pouco mais sobre isso, né? Que, mano, eu já tô há tempo pedindo. Eu imagino também, né, a questão do Roblox, porque eles devem receber infinitas mensagens, infinitas pessoas pedindo, né, falando que querem também, né, o Star Code. De pessoas que, às vezes, nem youtubers são, manda, porque, né, quer o Star Code. E, cara, isso agora vai ajudar bastante a gente. A gente vai ter um reconhecimento maior dentro do Roblox, né? Então, mano, muito obrigado a todo mundo que me apoiou. Todo mundo. Cara, eu estou até pensando em, talvez, fazer um sorteio com as pessoas que usarem esse meu código, me mostrarem lá que fizeram a compra. Eu ainda vou ver como é que, como é que eu vou fazer isso, mas talvez eu faço esse rolezinho aí, né? Pra, pra ser diferenciado, fazer um, dar um carinho a mais pras pessoas que, que me ajudam, que me apoiam. E vamos, vamos, vamos pensar e trabalhar em alguma forma, é, de fazer isso pra vocês, mano. Porque, nossa, eu posso encantar? E o que é isso aqui? Nossa, que caro. O lugar ali é 37 mil. Precisava de uns bichinhos mais fortes. Ah, aqui eu só pego dessa moeda, mano. Eu não pego de outra. Então, mano, era isso que eu, era essa novidade que eu queria contar pra vocês. Era isso que eu queria dizer pra vocês já fazia um tempo que eu tava esperando. Tudo dar certo pra poder contar essa novidade e poder dizer, né, as coisas que tão acontecendo, né? Porque a todo momento coisas mudam, tudo muda. Então, mano, eu precisava contar isso pra vocês. Precisava dizer sobre, né, o nosso, é, StarCode. E, mano, mais uma vez eu agradeço a vocês imensamente. E não se esqueçam de usar o meu código, né? Vamos lá, vamos dizer assim que é meu código Star, né? E não se esqueçam de usar ele, porque, mano, me ajuda, independente da quantidade, do valor. Se você é um cara que compra bastante, mano, já, já deixa aí pro pai, já, já coloca o código lá. Inclusive, eu tô querendo abrir uma lojinha no Roblox pra vender algumas roupas pra vocês com preço bem baratinho. Porque eu sei que tem muita gente que faz isso, tipo, vender as roupas, tipo, as 5 Robux, né? É, pra vocês comprarem algumas skins legais e tal. Só que eu preciso ver, né, se eu vou conseguir fazer, como que vai ser. E... Mas eu quero fazer essa lojinha aí pra vocês, né? Pra vocês quiserem comprar uma roupa bacana. Eu vi que tem muita gente que compra até as roupas que eu fiz, né? Que, pô, pra quem não sabe, a camiseta de pizza que fez fui eu. A calça também que fez fui eu, né? A roupa que eu uso foi feita por mim, né, mano? Pelas minhas próprias mãos. Então, tipo assim, isso é muito, muito gratificante pra mim. Muito, muito da hora. E, nossa, eu já tenho moeda aqui pra liberar o... Eu rolei e agora tem uns portais aqui. Como é que funciona isso daqui? Nossa, eu tenho que pagar pra poder sair daqui, né? Eu precisava pegar uns bichos a mais, hein, mano? Será que eu consigo voltar pro mundo antigo? Eu acho que sim. Caramba, mano. Eu gosto, de vez em quando, jogar esse joguinho, mano. Achei ele bem legal, velho. Achei ele bem, bem massinha. Mas, é... Que nem eu disse, eu tô pensando em fazer essa loja com vocês. Ainda não sei muito bem como eu vou fazer isso. Mas, de alguma forma, eu quero fazer, tá ligado? E, mano, deixa eu ver se eu consigo mudar algum personagem. Nossa, o deles tá bem mais forte, mano. Tipo, os outros. Nossa, eu ganhei um monte de coisa, mano. Caramba, peguei um monte de coisinha ali. Nossa, peguei até... Nossa, peguei um monte de coisa. Caramba, tô tudo... Tudo malato. Mano, eu acho esse jogo muito bonitinho, velho. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue. Nossa, mais 1500 e eu pego a velocidade máxima que eu posso correr, velho. Poderia pegar logo, né, mano? Tô nem aí, tá ligado? Eu precisava pegar mais uns animaizinhos pra ficar mais maladão. Bom, mas, mano, era essa que era a novidade mais. Era esse o presente. Esse é o presente, né, que eu ganhei do Roblox. E agora vocês sempre vão ver eu, né, com esse símbolo na frente do nome. Que é tipo um meteoro, um cometa, um... Mano, como vocês preferirem chamar, velho? Vai ser só assim a partir de agora. Joãozinho vai ser só desse naipe pra cima, pra frente. Caramba, mano. Será que vale a pena eu gastar tudo, meu... Minhas gemas lá no... Pra correr mais rápido? Pra pegar o último level de corrida? Ah, não sei. E o pessoal... E, mano, o que é engraçado é como eu falei pra vocês, ó. Tipo, o pessoal nem conhece o canal e tá tipo assim... Ai, é youtuber mesmo, que não sei o quê. Porque, velho, o pessoal sabe que, tipo, é o pessoal de Star... Ó, canal Joãozinho, ó. O pessoal sabe do pai. Nossa, é 25 milhões pra liberar ali, mano? Tá pega. Esse negócio é doideira demais, mano. Vamos lá, deixar meus animaizinhos atacando aqui. Cara, eu já tenho basicamente tudo pra poder pegar o último level de corrida. Mas, mano, agora ninguém mais me segura. Agora o pai tá brabo, mano. O pai tá chato. Nossa, meus animaizinhos tão dando muito dano. E, mano, se você me ver no servidor, se você quiser trocar uma ideia comigo e tal, mano... Pode falar comigo, eu não moido. Nossa, até derrotar isso aqui vai é um rolezinho, hein? Nossa, mas tá entrando uma grana filé pra caramba. Olha isso, velho. Nossa, vai dar uma grana muito boa. Tá dando triple de coin. Eu poderia usar a minha sorte pra poder pegar talvez um patch novo, alguma coisa. Enfim, sei lá. Isso daí eu vou ver mais pra frente. Mas era isso, mano. Eu queria falar pra você. Não se esquece de me ajudar, né? Utilizando o StarCode. Compartilha com seus amigos. Fala pros seus amigos também usarem o StarCode, né? Vocês podem falar pra eles usarem, ajudar o Joãozinho. Mano, vou ser muito grato às pessoas que fizerem isso. E... Mano, mais uma vez, obrigado, Roblox. Obrigado a todo mundo por acreditarem em mim e por, né, darem essa oportunidade incrível. Beleza? Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da novidade. E, mano, tamo juntasso. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma